Para falar um pouco das minhas obras, que estão publicadas no Clube dos Autores, acessem lá no Clube dos Autores. Na lupinha digitem Lúcia Maria Vieira, na luz, e você vai acessar a minha página do Clube dos Autores. E lá estarão todas as minhas obras. E, claro, não podemos deixar de fazer um registro da primeira obra comprada por um leitor na cidade de São Paulo. Fiquei muito feliz pela compra. Agradeço e tenho certeza que você, que leu a obra, deve ter apreciado muito, porque são ótimas e excelentes as minhas obras. Bom, eu vou estar aqui falando um pouco das minhas obras. Eu fiz uma obra poesia e prosa, onde eu falo um pouquinho de sentimentos, né, do próprio eu da poetisa. Depois, logo em seguida, tenho o Cameraman, que é a história de um fotógrafo de uma pequena cidade que ele tem um sonho muito alto e se tornar um cineasta. Mas veja bem, um fotógrafo de uma cidade pequena, sem recursos, tento que começar do zero e tento que batalhar muito para se tornar um cineasta. Tem muita aventura pela frente. Está lá. O Cameraman. Não pode deixar de ler. Depois eu tenho também uma trilogia de vampiros, onde eu comecei com o livro A Caçada Começa. E A Caçada Começa. Tem muitos duelos, muita sedução, muita vingança, muito amor, muita coisa de adrenalina, perigo, romance. E isso envolve aí este livro, A Caçada Começa, de vampiros. Um, você vai amar também este livro. Logo em seguida, eu já tenho o Vampiros 2, que se chama A Vingança, que ele tenta descobrir quem matou a sua mulher. Um dos personagens tenta descobrir quem matou a sua mulher. E você vai se prender no primeiro livro e vai querer desvendar aí esse mistério. Então, a morte se dá logo no final do primeiro livro e ela tem que ser desvendada aí no segundo livro. Talvez ela até passe para o terceiro, porque eu não sei, tem muitas coisas envolventes. Depois, quando entra aí no terceiro livro, que se chama Vampiros 3, As Bestas. Então, a saga continua, a saga vampiresca, sabe? E aí, como, na verdade, Vampiros, no começo do livro, é vivida aí uma vida de camponês, que não diz sítio, quem manda são determinadas pessoas. No final do livro aí, logo vai chegar um homem da lei e que vai se juntar aí com alguns personagens que lutam pelo bem, para estar resolvendo problemas da cidade, né? E aí, no final do livro, acaba que a pequena cidade camponesa ganha um homem da lei. Mas, para você estar descobrindo, desvendando os mistérios que envolvem a saga vampiresca, eu aconselho a vocês lerem os livros Vampiro 1, A Caçada Começa, Vampiros 2, A Vingança e Vampiros 3, As Bestas. Bom, e então, eu, em uma viagem para a Suíça, né? Na Europa, fui visitar minha filha na Europa e foi até uma época da pandemia e, sabe, saindo do Brasil, tive que ficar uns tempos isolada lá, sem sair. Bom, e aí, enquanto o tempo que eu fiquei isolada na Suíça, eu estava lá assim, falei, ai, não, o que fazer agora? Bom, escrever. Fui escrever um livro, o qual eu coloquei o nome de Viajantes de Continentes. E, este livro, Viajantes de Continentes, é a história de uns pássaros migratórios, né? Eles sempre buscam lugares quentes, eles correm do frio. E, eles são símbolos da Estônia e da Austrália. E, aí, eu, né, eu falei, por que não, já, fazer uma história assim? E, essa história é fictícia, mas os lugares que eu descrevo no livro são lugares reais que existem no mundo aí e no Brasil também, porque eu comecei a história na Austrália e acompanhei a migração dos personagens do meu livro até o Brasil, até um porto brasileiro, sabe? Então, os lugares são reais dentro de uma história fictícia. Você vai amar a história das andorinhas dos Viajantes de Continentes. É, sabe, eles, né, sofreram muito para fazer esse percurso, aconteceram muitas coisas na história das andorinhas. Elas viveram altos e baixos, enfrentaram muitos obstáculos, para, então, sair da Austrália até chegarem num porto brasileiro. Mas, eu sou Lúcia Maria Vieira e, aí, am Lúcia, ou am Lúcia, am aqui, a autora, falando um pouco da minha obra para vocês lerem. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Vocês vão se sentir dentro da história, vão enxergar cada acontecimento dentro da história em que eu relato. São bem descritivos os meus livros. Na mesma hora que você está lendo, você está se sentindo dentro da história, sentindo as sensações dos meus personagens. E vocês vão pedir bis, 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 porque vão querer mais. Eu tenho certeza. Eu vou deixar um link na descrição e vocês acessem o Clube dos Autores para estar aí adquirindo uma obra minha ou, até mesmo, passando a conhecer o roteiro da história. Ok, pessoal? Ok, pessoal? Agradeço. E, claro, que a minha intenção aqui é estar expondo as minhas obras, mas também registrar a venda do meu primeiro livro, que foi em São Paulo, para um leitor de lá. Muito obrigada pelo carinho, pelo carisma e por adquirir uma obra minha. Sou muito grata. Obrigado. E, pessoal, venham vocês também. Venham, conheçam as minhas obras. Bye, bye.